Entre as maiores irregularidades, a falta do capacete e o excesso de pessoas em uma única motocicleta são cenas facilmente flagradas no perímetro urbano da BR-316 com o intuito de verificar as condições de trafegabilidade destes veículos a PRF há uma semana vem realizando abordagens através da Operação Duas Rodas O principal objetivo da Operação Duas Rodas é a promoção da segurança viária haja vista que dentre os procedimentos que são realizados na operação o enfrentamento a crimes de trânsito, o enfrentamento às infrações de trânsito que trazem maior risco ao piloto, ao passageiro e aos demais usuários das rodovias federais são colocadas como prioridade A operação está sendo realizada em cinco cidades da região dos Cocais De acordo com a PRF, mais de 50 motocicletas foram apreendidas somente em Caxias As motocicletas são os veículos que mais se envolvem em acidentes graves no Maranhão isso pela falta de responsabilidade ao conduzir aliada ao abandono de itens de segurança como o uso do capacete, por exemplo infrações estas que custam uma vida Neste sentido, a Operação Duas Rodas, além de recolher os veículos, também promove a conscientização Além disso, também é prioridade para a Operação Duas Rodas a própria recuperação de motocicletas, de motonetas que foram roubadas ou furtadas e estão transitando pelas rodovias federais das cidades por onde opera a Duas Rodas E aí E aí